E aí, me chamo Pedro Henrique, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você de uma maneira super legal e bem simples pra você que é afiliado fazer vendas através do TikTok. Não é surpresa pra ninguém, mas hoje o TikTok é a melhor plataforma quando se fala em entregas de conteúdo. Você pode ter um perfil pequeno ou um perfil que nunca postou nenhum vídeo, que quando você postar um conteúdo, postar um vídeo lá, ele pode pegar milhões de visualizações. E era uma plataforma assim que estava faltando dentro do mercado de afiliado. O TikTok entrega tão bem os seus conteúdos, é bom pra quem trabalha de forma orgânica, quem não investe em tráfego pago. Então o TikTok é muito legal pra quem faz vendas através do orgânico. Eu vou ser bem franco com você, essa é a estratégia que eu vou mostrar. Eu não vi nenhum afiliado mostrando como fazer, mas eu vou mostrar tudo na tela do meu computador. Eu não vou mostrar como criar uma conta no TikTok, mas eu vou mostrar como é que ela funciona. E é só você copiar e colar pra você ganhar dinheiro como afiliado, você ganhar dinheiro no TikTok. A única coisa que eu peço é que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe aquele like e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque eu estou postando vídeo toda semana ensinando formas de como ganhar dinheiro na internet, trabalhar em casa, renda extra, trabalhar como afiliado. Mas vamos pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar todo o passo a passo, tudo que você precisa fazer pra copiar e colar pra começar a ganhar dinheiro com o TikTok. Ah, outra coisa também, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, um curso de marketing digital. Ele é totalmente gratuito, se você está começando dentro do mercado de afiliados, dentro do marketing digital, baixe lá esse curso, ele vai estar disponível apenas pras 50 primeiras pessoas, porque depois eu vou cobrar por esse curso. Esse curso vale mais de mil reais e eu estou deixando pras 50 primeiras pessoas, totalmente gratuito. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não perca tempo e vai lá baixar o seu curso. Mas vamos agora pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar todo o passo a passo pra você conseguir ganhar dinheiro com o TikTok. Vamos lá, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar como criar a conta no TikTok. Eu vou mostrar pra você como vários afiliados estão fazendo, estão conseguindo ganhar dinheiro com o TikTok. posso dizer que eles conseguiram monetizar o TikTok de uma forma bem simples. E é isso que eu quero que você entenda, que você pega essa estratégia e você replica pra você conseguir ganhar dinheiro através do TikTok, pra você vender produtos dentro da Hotmart, monetize. A plataforma fica a seu critério, mas eu vou te mostrar uma forma bem simples e prática. Então aqui eu vou pesquisar sobre emagrecimento. E eu vou vir aqui em contas. Aqui em contas vão ter vários perfis, que vários perfis desses aqui trabalham como afiliado, trabalham da estratégia que eu vou te mostrar. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, se é cá, agora. Você deve estar falando, ah, mas ele tem vários seguidores. Tem, mas esse perfil começou do zero, como todas as pessoas começam do zero em qualquer plataforma. Então aqui ele coloca vídeos simples. Vou clicar nesse daqui só pra gente observar. Tem até um vídeo aqui que eu mostro todo o passo a passo de como você criar esses vídeos aqui nesse mesmo formato. E você vender através do TikTok também. Então, aqui esse vídeo aqui teve 200 visualizações, 215 visualizações. Mas esse perfil aqui tem 113k de seguidores. Então vamos colocar aqui 50 mil pessoas compraram através desse perfil aqui. Porque quando a pessoa clica aqui, vai ser redirecionado pra uma página de afiliado. Vamos só clicar aqui pra gente observar. Abrir mesmo assim. Aí vem pra esse site aqui. Perca 10kg, receitas que fazem emagrecer muito. Eu clico aqui e fui redirecionado pra página do produtor. Então esse produto aqui é da Hotmart, receitas para secar. Então quando as pessoas clicam aqui, as pessoas compram o produto. Então imagina aí que 50 mil pessoas compraram através desse perfil aqui. Então você pode estar utilizando isso em qualquer nicho. Se eu colocar aqui unhas, unhas. E vai mostrar pra mim. Vem aqui em contas. E aqui vão ter vários perfis de unhas também. Você pode estar trabalhando no nicho que você quiser. Deixa eu só atualizar aqui pra ver se tem algum link aqui. O link também aqui. A pessoa está colocando vídeos mostrando como fazer unhas. Como pintar unhas. Trabalhos que as manicures fazem. Então aqui tem um link que provavelmente vai ser levado pra o link de afiliado. Pra página de vendas de alguma plataforma. Não sei qual é a plataforma. Mas eu quero observar aqui com você. Pra você perceber que é bem simples e fácil. Que falar com o representante. Que deve ir pra WhatsApp. Se você clicar aqui provavelmente vai pra WhatsApp. Isso aqui. WhatsApp. E aqui. E aqui nesse outro aqui. Provavelmente deve ir pra o curso de unhas de fibra. Vamos só observar aqui. Pra ver da onde é esse perfil. Da onde é esse link na verdade. De qual plataforma é. Só que. Quero me inscrever com 75% de desconto. Clica aqui. Vamos ver. Monetize. Então pra você observar. Uma forma simples e fácil que vários afiliados estão fazendo. Estão colocando conteúdos aqui no TikTok. Você pode pesquisar no nicho que você quiser. Então as pessoas estão colocando aqui conteúdos relacionados ao nicho. Então você vai criar uma conta no nicho que você quiser. Eu mostrei pra você de emagrecimento. E mostrei no nicho de unha. Mas se eu mostrar aqui. Se eu colocar aqui ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Provavelmente deve ter algum afiliado mostrando também formas de como ganhar dinheiro na internet. Esse daqui. Tem 41 mil seguidores. Se eu clicar aqui. Vou atualizar também. Aqui. Link para se cadastrar. Aqui deve ser outra plataforma aí. Eu não sei qual é essa plataforma. Mas várias pessoas estão ganhando dinheiro através da internet. Com seus links de afiliado. Mostrando formas aqui. Então você cria um perfil de nicho. Você vai trabalhar. Vai escolher um nicho que você quiser. Eu mostrei de unhas. Mostrei de emagrecimento. E mostrei aqui de ganhar dinheiro. O app que paga. Ganhar dinheiro online. Então você vai trabalhar desta forma aí. Ganhe dinheiro em dólar. Então você vai utilizar essa estratégia aí. Então você vai criar um perfil do zero. E você vai colocar conteúdos aqui. Como essas pessoas estão colocando aqui. Vou dietas. Dieta. Se eu digitar aqui dieta. Vai mostrar aqui. Isso aqui tem poucos seguidores. Então você vai criar um perfil aí. Relacionado ao nicho que você quiser. De dieta é bem legal. Porque várias pessoas querem emagrecer. Todos os dias você deve conhecer pessoas que querem emagrecer. Então é um nicho muito lucrativo. Que você pode estar vendendo como afiliado. Então aqui. Várias pessoas estão fazendo isso. Essa estratégia que eu estou te mostrando aqui. Aqui é 68k de visualizações. Esse outro aqui teve mil visualizações. E 700. Então você vai colocando vídeos aí. Um vídeo pode viralizar. Dois vídeos. Cinco vídeos. Então pega essa estratégia. Coloque conteúdos. Esses vídeos aqui você pode estar baixando na internet. Ou até o próprio produtor disponibiliza conteúdos gratuitos. Para você disponibilizar através dos seus vídeos. Só comece. Faça essa estratégia aí. E também não se esqueça de baixar o material que eu deixei na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Não tem desculpa para você começar. Para você vender como afiliado. Você fazer a sua primeira venda através do TikTok. Então utiliza essa estratégia que eu estou te mostrando. Pegue os conteúdos. Crie um perfil de nicho. E venda. Não tem segredo. É só você publicar. Você postar. Você manter a constância. Que você vai conseguir fazer vendas como afiliado. Você vai fazer a sua primeira venda através do TikTok. Pega essa estratégia. Mostrei para você. Emagrecimento. Mostrei para você. Unha. Mostrei para você. Dieta. Mostrei como ganhar dinheiro. Então tudo que você pesquisar aqui no TikTok. Você consegue fazer vendas como afiliado. Só precisa aplicar. Só precisa colocar em prática. Isso aqui que eu mostrei para você. Você percebeu que é simples você começar a ganhar dinheiro com o TikTok. Você monetizar os vídeos do TikTok. Então replique tudo que eu mostrei que vários afiliados estão fazendo. Então siga nessa maré. Siga nesse conteúdo para você começar a vender como afiliado. E também não se esqueça de baixar o material que eu deixei na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver qualquer dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar. Terei o maior prazer em te responder. Eu vou deixar a indicação desse curso aqui. Que é totalmente gratuito também. E vou deixar a indicação desse vídeo aqui. Todos os dias vão te ajudar para você começar a vender como afiliado. Para você ganhar dinheiro na internet. Beleza? Valeu, valeu. Um abraço e tchau.